A segunda poesia, eu que vou declamar, se chama Tempo, Tempo, Tempo. E é uma poesia que vai falar da nossa mudança aqui na Terra. A gente inicia a nossa trajetória de um jeito e a gente vai amadurecendo e ficamos de outro jeito. Verdade. Dizia que em tua presença eu acreditava ser feliz, mesmo sendo uma pura ilusão. Eu sorria ilimitadamente e falava às outras pessoas tudo de bom que fazias a mim. Nos sonhos recheados de goiabada, eu comia e sorria. Eu vivia entre os sonhos que tinham gosto de amor, de amigo e fantasia. Nos anos passados, fui me tornando tão normal que quase não me vejo. Já não troco mais as noites pelos dias. Durmo às 22 horas para acordar às 6h30. Levo meu amor mais verdadeiro à escola. Depois vou estudar, vou trabalhar. Vou me tornando assim, parecida com aquela música de Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Tenho medo de ir ficando invisível. Não para as outras pessoas, mas para mim mesmo. Medo de já não ser caçador de mim. Aplausos